Chega a este Congresso Nacional Deputado Marcelo Van Raten na tribuna Para não defender com convicção as suas ideias e as pessoas que o colocaram aqui Ele não merece, não merece a posição de representante que ocupa Infelizmente, infelizmente, o que vemos É que a maior parte deste Congresso Nacional Representa muito menos as ideias e os seus votantes E muito mais os seus próprios interesses Sabemos que este PLN número 13 é o PLN do bandido Que vem apenas para massacrar mais uma vez a população Desviando 3 bilhões de reais para enfiar sabe lá onde Sem nenhuma transparência Mas aqui fica muito claro, senhor presidente Quando se fala aqui no Infomoney Que o senhor Rodrigo Pacheco pode virar ministro de Lula E para a pasta ainda, estão falando para a pasta da saúde Se o senhor for ministro de Lula pela pasta da saúde Fica muito claro essas manobras que o Soto queria fazer ontem à noite Senhor presidente Rodrigo Pacheco Eu quero apenas me congratular com vossa excelência Eu entendo que foi uma injustiça do deputado que falou de vossa excelência Ele não conhece a sua história A sua história é muito bonita Eu participei de um pedaço da sua história Vossa excelência foi um deputado federal brilhante Presidente da CCJ Foi cortado tudo Nenhum centavo mais Comissão de direitos humanos, minorias e igualdade 16 milhões 351 mil 180 reais a dotação inicial Ah, não cortou tudo Cortou 13 milhões 351 mil 180 reais Aí a comissão misto combate a violência contra a mulher 5 milhões de cortes E a comissão de defesa dos direitos da mulher Mais 154 milhões de cortes Isso aqui é a deputada Soraya que eu sei que está ouvindo atentamente Não sei o quanto vai ser recomposto nem de onde vem Mas não vai ser daqui porque o governo não se comprometeu E o relator a tirar das emendinhas que vão para pagar os deputados senadores Não, Soraya Disseram que vende nova fonte Eu ouvi aqui Não é daqui Ou seja, o dinheiro das mulheres vai para as emendas Vai para as emendas, Soraya Eu sei que vocês fizeram um trabalho aqui incansável para recuperar o dinheiro Mas não foi dito de onde vem Disseram que vai ser recomposto de não sair de onde Deve ser mais ou menos como ontem Aquela fumaça que surge do nada aqui Mas aí tem alguns casos mais raros aqui Senador Davi está aqui até no plenário Senador Constituição e Justiça, a comissão tinha 786 milhões de reais Mas só cortou 2 milhões e 351 São 783 milhões aí na comissão Depois o senhor pode explicar para onde vai na comissão de Constituição e Justiça Toda essa dinheirama aí 783 milhões para a comissão de Constituição e Justiça e Senado E os 180 milhões de educação cancelados O senhor explique depois que eu não sei para onde vai Mas está aqui, ó 786 A comissão de Constituição e Justiça ficou aqui Eu não sei porquê Aliás, senador Pacheco Ah, não está aí, está o Randolfo sentado na cadeira aí Senador Randolfo Quem é que decide para onde vai esse dinheiro? O senhor pode me explicar? Alguém aqui pega o microfone e me explica Quem é que distribui essa grana? Quase 3 bilhões Quem faz a distribuição? Porque eu nunca vi Nunca vi A não ser A não ser Nos murmurinhos aqui Ou depois No jornal das denúncias de corrupção Presidente, em primeiro lugar Qualquer governo gostaria de ter alguém da qualidade de vossa excelência como ministro Eu sou um que exulto já por uma circunstância como ela Principalmente pela ponderação de vossa excelência De do alto da presidência desse Congresso Nacional Receber ataques gratuitos Mesmo tendo feito todas as concessões para oposição na sessão do Congresso Nacional de ontem Ataques gratuitos Desrespeitosos Então, primeiro passo, presidente Eu acho que é uma manifestação que não é só minha Tem que ser do plenário do Congresso Nacional É um desagravo em apoio à vossa excelência Porque a vossa excelência não merece esse tipo de ataque Vossa excelência não merece esse tipo de ofensa Não tem nada de calada da noite aqui Este, o que estamos votando agora Foi decidido por este Congresso Talvez o deputado, não sei se o deputado que O próprio deputado que acabou de falar Votou favoravelmente Porque ele votou favoravelmente ao orçamento Este PLN está fazendo remanejamento De recursos previstos no orçamento E remanejando para onde? E é importante que se diga Eu poderia nem utilizar a palavra do governo aqui Porque esses recursos são recursos do Congresso Nacional Decididos pelo Congresso Nacional Recursos pertencentes à Câmara dos Deputados e ao Senado Para onde vai o remanejamento, presidente? O remanejamento todo dos recursos é para a saúde pública Inclusive Inclusive para deputados e senadores do Rio Grande do Sul Que utilizarão destes recursos para a reconstrução do Rio Grande Eu agradeço todas as manifestações É importante nós mantermos a tranquilidade do plenário Foi uma sessão realmente muito democrática Eu agradeço muito o reconhecimento da liderança do governo Da liderança da minoria pelo senador Flávio Bolsonaro Do próprio Partido Novo Que reconhece também o nosso esforço de manter o equilíbrio Quanto à desinformação de uma perspectiva de ministério Eu quero apenas dizer que não há essa cogitação Tampouco para o Ministério da Saúde Haja vista que a minha formação é jurídica Eu sou advogado por formação Tenho muito orgulho disso E não há nenhum tipo de perspectiva Então é uma desinformação Evidentemente nós não vamos dar importância a ela Mas agradeço as manifestações de solidariedade É muito importante nós mantermos Primeiro o espírito democrático de aceitarmos críticas E de permitirmos a fala de todos os deputados Que têm as suas falas a inviolabilidade E naturalmente são direito É uma imunidade parlamentar Que eu confiro ao deputado que me agrediu Não tem problema nenhum Mas nós temos sempre que buscar a informação Nós infelizmente estamos hoje escravos de circunstâncias na política Em função especialmente da adesão de rede social Que por vezes é necessário não ter nenhum argumento E ter algum tipo de manifestação dessa Que pode ressoar como uma verdade Quando na verdade não é uma verdade Então eu tenho muita tranquilidade com isso Na condição de vice-líder do MDB Eu quero aproveitar a oportunidade E parabenizar a V. Exª pelo trabalho V. Exª honra esse parlamento O Congresso Nacional Principalmente noite de ontem Quando V. Exª suspendeu Poderia dar continuidade aos trabalhos Tínhamos quórum para votar esta matéria V. Exª suspendeu a sessão Encaminhou o PLN 13 A comissão de orçamento Foi discutido amplamente E repito e concordo com o nosso líder Randolfo Aqui a luz do dia aprovando a matéria Que vai levar recursos para a saúde Então eu quero cumprimentá-lo Parabenizar pelo trabalho Ontem tivemos uma noite memorável Inclusive quando derrubamos o veto aqui Que eu pessoalmente tenho a minha digital No veto das saídinhas Mantivemos o veto das fake news Portanto foi uma sessão que certamente Entra para a história E V. Exª presidiu Na noite de ontem E de forma muito habilidosa Conduziu os trabalhos E conduz até agora Portanto em nome do MDB Eu quero cumprimentar e parabenizar V. Exª pelo trabalho Na noite de ontem e no dia de hoje Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado deputado Deputado Adriana Ventura Presidente Eu realmente já elogiei a sua condução E elogiei o encaminhamento que foi dado Mas eu gostaria só de ter um esclarecimento Eu gostaria de saber do adendo Porque há um adendo que ainda não foi publicado Então como a gente está no meio de uma votação Já foi publicado Eu... Está publicado algo Foi publicado agora? Só me fala para a gente checar Porque daí vou pedir mais uns minutinhos Só para a gente olhar Qual página? Porque na página não está Então é só uma questão de onde estava o adendo Mas eu agradeço a sua condução, presidente Que foi sempre muito corte Muito obrigado Deputado Odair Cunha Sr. Presidente Também quero repudiar qualquer tipo de ataque Feito a vossa excelência Se tem algum mineiro que pode orgulhar os mineiros Nesse parlamento É vossa excelência Fico feliz de ter uma sessão presidida Por um homem sério, honesto Transparente, democrático Como é vossa excelência Que orgulha seus pares no Congresso Nacional Bem como o povo de Minas Gerais Muito obrigado Muito obrigado líder Odair Cunha Deputado Hildo Rocha 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 Obrigado.